Situação caótica no Departamento Médico do Mengão Saiba quem são os sete jogadores que estavam lesionados do time do Flamengo. O Flamengo vem sofrendo com muitas lesões nesta temporada, com sete jogadores entregues ao Departamento Médico em apenas três meses de trabalho. O último a se lesionar foi o lateral-direito Mateuzinho, que fraturou a tíbia e deve ficar fora por três meses. Além dele, Vitor Hugo, Eric Pugar, Léo Pereira, Felipe Luiz, Varela e Hugo Souza também se machucaram. Rodrigo Caio, Pedro e Gerson também passaram pelo Departamento Médico, mas sem lesões diagnosticadas. Apenas o zagueiro Rodrigo Caio está totalmente recuperado. Estamos na torcida por estes jogadores, que voltem logo e recuperados. Até a próxima nação!